O setor do turismo é um dos que está a ser mais afetado pelo novo coronavírus e as empresas já não conseguem resistir à tomada de decisões para tentar colmatar o impacto que isso tem na sua atividade económica. Foi o caso da TAP, que à semelhança do que tem acontecido um pouco por todo o mundo com as restantes companhias aéreas, anunciou o cancelamento de mil voos entre março e abril, devido à quebra significativa da procura. Também a organização da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é o maior evento do setor que ocorre em Portugal, decidiu adiar o evento que começaria na próxima semana para o mês de maio. Esta tomada de decisões, como disse, tem vindo a acontecer por todo o mundo, no caso, por exemplo, do transporte aéreo em paralelo com a TAP, o exemplo da Lufthansa, que decidiu cancelar mais de 7 mil voos e também, tal como a TAP, sobretudo para as zonas mais afetadas pelo novo coronavírus. No caso da TAP, foi mesmo anunciado que estas ligações a serem suspensas serão então sobretudo para a Itália, mas também Espanha ou França e alguns voos intercontinentais. O facto é que, para comatar também esta perda de receita que agora a empresa vai ter devido à suspensão de voos, foram decididas pela gestão outras medidas que têm como objetivo a redução ou contenção de custos. São elas, por exemplo, o cancelamento de investimentos, que não sejam licenciais, claro, a suspensão de contratação de trabalhadores ou também a abertura de um programa voluntário de licenças sem vencimento. Refira-se que a Associação do Transporte Aéreo, a Associação Internacional, a IATA, já veio dizer na quinta-feira que os prejuízos do novo coronavírus no transporte aéreo podem chegar mesmo aos 100 mil milhões de euros.